Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Feliz por essa oportunidade de estarmos aqui presentes com vocês reunidos em nome do Senhor para juntos rendermos ao Senhor o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Mais um dia que nós passamos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao pastor Serrano e ao nosso irmão pastor Alírio Flávio pela oportunidade que nos ofereceu de estarmos aqui hoje compartilhando um pouco da Palavra de Deus. É motivo de grande alegria, como o irmão falou aqui no início, que nós estamos num corpo, o irmão falou aqui quando orou. A boca não briga com a orelha e a mão não briga com o pé. Estão todos unidos num propósito cuja cabeça é Cristo. E aqui eu sei que tem irmãos de várias denominações, mas todos estamos unidos numa só fé e salvos pela mesma graça. Nosso texto que nós trouxemos nesta noite, encontra-se em Hebreus capítulo 5, versículo de número 7. E diz assim, E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem eu podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Nesse versículo de Hebreus capítulo 5, nós temos um resumo da vida de oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração de Cristo diz aqui que em carne, ou seja, como homem, porque Jesus foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E como homem, ele sofreu as angústias, os dessabores, as tristezas, as dificuldades que todos nós passamos na nossa vida. As lutas que se acometem sobre nós e tribulações, o Senhor passou por elas. A Bíblia diz que ele sofreu tudo isso, mas sem pecado. E em carne, ou seja, como homem. E ele ofereceu ao Senhor, clamou. Clamou com lágrimas. Veja, Jesus chorava em oração. Clamou com súplica. É aquela oração forte quando você está clamando a Deus em alta voz. O que é oração? Oração é um ato de submissão, é um ato de adoração, mas é um ato de sujeição onde nós nos prostamos diante do Senhor, nos rendemos a Ele. E nesse momento a gente entende que o Senhor tem o controle sobre a nossa vida. Entregamos a Ele todas as coisas. E o primeiro registro de uma oração na Bíblia se encontra lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26. A Bíblia diz que o terceiro filho de Adão e Eva teve um filho e pôs o seu nome Enos e passou-se a invocar o nome do Senhor. E passando pelo profeta Joel, indo até Jesus Cristo, não parou-se mais de invocar o nome do Senhor. O profeta Joel, ele diz lá no capítulo 2, versículo 32, ele diz assim. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9 até o 13, diz. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque os que confiam no Senhor não serão confundidos, e todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Eu não sei qual o problema que você chegou nessa noite, qual a dificuldade que você chegou aqui. Mas quem ora clama, quem ora chora, quem ora pede. E quando você pede, você tem resposta. E na oração, no clamor, você tem também a sua salvação. Veja, irmão, como é que eu posso fazer para ser salvo? Ô irmão, como eu posso fazer para ser salvo, para receber a salvação? Clame, peça, peça ao Senhor. Invoque o nome do Senhor, louvado seja Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é necessário você subir uma escadaria de joelho, não é necessário você pagar tantas promessas, fazer tantas obras. É simplesmente você fazer uma oração sincera e clamar o nome do Senhor. A primeira vez que a Bíblia registra uma oração de Jesus Cristo, em Lucas capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que todo o povo estava indo para se batizar. E então Jesus foi também para ser batizado. E sendo batizado, Jesus, orando ele, o céu se abriu. Na oração, o céu se abriu. O céu se abre quando nós oramos, louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o primeiro registro em oração de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele orou, ele teve uma vida de oração completa. E um exemplo para todos nós. Jesus Cristo, ele orou antes de iniciar o seu ministério. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, em Marcos capítulo 1, em Lucas capítulo 4, que Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo para o Edeser, para orar e jejuar durante 40 dias. E isso antes de começar o seu ministério glorioso na Terra. Isso nos dá um ensinamento, irmãos, que antes de a gente fazer qualquer obra na casa do Senhor, ou começar qualquer ministério, a gente tem que entrar primeiro em oração e em jejum, para se preparar para a obra que o Senhor tem para nos entregar. Jesus também tomou decisões muito importantes durante o seu ministério. Lá em Lucas capítulo 6, versículos do 12 ao 13, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração. E quando desceu do monte, chamou seus discípulos e escolheu entre eles 12, aos quais também chamou de apóstolo. Veja, uma decisão importantíssima. Porque vocês imaginem, meus irmãos, que o fundamento do Evangelho é Jesus Cristo e precisava ali ser lançado às pedras daquele alicerce e construir o prédio, o edifício. Os seus apóstolos que seriam edificados ali. E veja, para escolher esses homens, Jesus Cristo precisa orar. E quantas vezes a gente precisa tomar uma decisão para escolher pessoas para esta ou aquela função na casa do Senhor. E quando nós vamos lidar com o reino de Deus, é necessário também que a gente use este exemplo do Senhor para orar e pedir a Deus. Senhor, quais são os nomes das pessoas que nós vamos chamar para esta ou aquela função? A quem nós devemos consagrar, Senhor? Sobre quem nós devemos estender nossa mão? Porque, meu irmão, nós estamos lidando com as coisas do reino de Deus. Vocês imaginem, por exemplo, que em uma seleção, quando você vai formar um time, muitas vezes você pede assessoria a um setor de recursos humanos, a um RH, para escolher as melhores cabeças, os melhores atletas, para formar um time, para você conseguir vencer aquela campanha. E no reino de Deus não é diferente. É factível de a gente errar na nossa escolha. E como a gente pode evitar esse erro? Através da oração. Quando a gente pede ao Senhor, ora, clama a Ele e pede a orientação do Senhor, então o Senhor nos dá a direção que devemos tomar. E é muito melhor tomar uma decisão depois que a gente ora. Eu já orei, já vou tomar a direção aqui e Deus me deu. Uma certa vez, Jesus Cristo teve que tomar uma decisão muito importante. Um caso, um episódio que aconteceu antes daquele julgamento que teve da mulher adulta em João capítulo 8. A Bíblia diz no versículo 1º lá de João que Jesus foi ao monte e passou a noite em oração. E quando desceu, foi ao templo e ensinava ao povo. E trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, no próprio ar. E veja como é importante a reserva de oração na nossa vida. A gente ora hoje porque a gente não sabe pelo que vai passar amanhã. Porque amanhã vai vir uma luta. Ah, por que eu estou aqui orando hoje? Por que nós estamos aqui reunidos? Meu irmão, você está aqui reunido porque você está se fortalecendo no Senhor. Você está orando, se revestindo dEle. Para nos problemas que você vai enfrentar amanhã, você vai passar com Ele, com o Senhor na sua frente. E Ele vai te dar sabedoria de como resolver esse problema. E veja, meu irmão, pode ser que a gente se depare com um problema desse na nossa vida. De repente a gente tem que tomar uma decisão. E chega que trouxeram aqui um problema. Irmão, resolva. Pastor, resolva. E como é que você vai dizer assim para alguém? Meus irmãos, vocês aguardem aí um pouquinho porque eu preciso ir ali agora orar? Aí eu trago já a resposta. Às vezes não dá. Quando dá, a gente ora. E quando não dá? A gente tem que tomar decisão na hora ali. E precisa ser uma decisão. É com sabedoria. Louvado seja Deus. E veja como foi que Jesus tomou aquela decisão. Ele tomou como Salomão, quando julgou no caso daquelas duas mulheres e o filho da mulher para descobrir qual era a mãe da criança. Aí Jesus diz, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens foram saindo uma a um, uma a um. E ali Jesus se dirige àquela mulher e diz, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E ela responde, Senhor, não tem mais nenhum. Não ficou nenhum. Foram todos embora. E Ele responde, nem eu também te condeno. Vai, pois, em paz e não peques mais. O Senhor perdoa o nosso pecado, mas nos dá uma condição. Não peca mais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos também a importância da oração na escolha de um rei. Você vê que o profeta Samuel vai à casa de Jessé. E quando ele chega na casa de Jessé, ele manda vir os filhos, porque o Senhor tinha dito que dentre os filhos de Jessé, havia se provido o Senhor de um rei para Israel. E ele passa ali em filha todo aquele jovem, moços altos, velos, bonitos, diante dele. E ele certamente olhava para eles ali e dizia, certamente, é este que o Senhor escolheu, que o Senhor tem que ser agradado para que seja rei. E o Senhor falava ao coração dele, não atente para a sua formosura, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Pode ser que você não tenha a aparência de um rei, mas o Senhor conhece o seu coração e quando ele escolhe, a alução dele tem endereço certo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Samuel diz, acabaram os seus mancebos, jovens, não tem mais ninguém. Só deixa Davi, que está lá no campo, apacentando as ovelhas do seu pai. Manda buscar ele depressa, porque nós não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. E quando ele chega ali, o Senhor diz, unge, porque este é homem segundo o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele tinha um hábito de orar, um costume de orar. E ele orava muito nos montes e nos desertos. Marcos capítulo 6, versículo 43, 46 diz, E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Lucas 5, 16 diz, Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Mateus 14, 23 diz, E despedida a multidão, subiu ao monte para orar a par. E chegada a tarde, estava ali só. Marcos 1, 35 diz, E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi a um lugar deserto. E ali orava. Meus irmãos, por que Jesus orava em lugares desertos e imundos? E qual a importância da oração na vida de Jesus, que é um exemplo para a nossa vida? Você pode ver que o ministério de Jesus Cristo era um ministério de multidões. Era um ministério onde as multidões concorriam contra ele. Ao ponto de Jesus ir a uma cidade e saia e ficava ao redor da cidade. Não entrava, porque a multidão o apertava. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus precisava, como homem, um tempo a só com Deus. Um tempo para poder clamar. Um tempo para poder rogar. Um tempo para poder chorar e derramar as suas lágrimas. E como você vai conseguir fazer isso? Uma multidão não apertando. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, meus irmãos, a nossa vida, a gente está ocupado é com o trabalho, é com os filhos, é com a esposa, é com os problemas, é com gente, família grande, muita gente. E a gente precisa ter um lugar secreto onde a gente vai estar agora, só eu e Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo orava nos montes e desertos, ela está dizendo que eu preciso ter, eu preciso encontrar um lugar onde eu vou encontrar um refúgio para a minha oração. Esse refúgio pode ser o seu quarto, pode ser esse momento aqui onde nós estamos, aqui reunidos, aqui na plataforma. Pode ser um escritório onde você pode trancar uma porta e dizer assim, agora ninguém vai incomodar, vou eu falar com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo nos ensinou, lá no Sermão do Monte, a importância de você orar em segredo com Deus. Mateus 6, 6 diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra teu joelho e fala a teu Pai em secreto que te vês em oculto e teu Pai te recompensar. Jesus também orava com seus seguidores. A Bíblia diz lá em Lucas 22, 39 a 40, diz que saindo como de costume para o Monte das Oliveiras, aí os seus discípulos viram e foram também com ele. Chegando no monte, Jesus Cristo diz a eles assim, olhai meus filhos, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí outra necessidade nossa da oração. Irmão, o momento mais difícil na vida de um crente é a tentação. E a oração é um revestimento de Deus para você vencer esse momento difícil. Orai, meus irmãos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Essa foi a palavra de Jesus. Então, Jesus também em Lucas capítulo 9, versículo 28, tomando Pedro, Tiago e João, subiu ao monte e lá se transfigurou diante deles. Ele resplareceu o seu rosto como o sol. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vejo nesse momento a importância da gente estar na reunião do culto, na oração também em grupo. É na oração em grupo que nós podemos orar para um irmão que está com um problema. Você chega com um problema, pede a oração. Você conta o seu caso. Irmão, estou precisando de ajuda. Vocês podem me ajudar? Vamos fazer uma oração? Vamos. A gente se reúne aqui e vamos orar para aquele irmão que chegou pedindo necessidade. Olha, irmão, é confortante. Você já não tem mais nem palavras para falar. E quando o grupo se fecha aqui com você e começa a orar por você, meu irmão, isso é um refrigério tão grande. É um alento, é um alívio para nós tão grande que estamos já levando a coisa ali já com peso. Aí chega aquele sirineu para nos ajudar. E Jesus orava com seus discípulos. Lá na oração sacerdotal de Jesus Cristo, em João capítulo 17, tem um versículo muito interessante da palavra de Deus que Jesus orou por nós. Orou por mim, orou por vocês. João capítulo 17, verso 20, ele diz assim, ó Pai, Veja, aqueles que ainda vão crer no Senhor, o Senhor já orou por ele. Tem gente que ainda nem aceitou Jesus e nem sabe que já está debaixo da oração do Senhor. Maravilha, glória a Deus, né? E lá em Mateus 26, versículo 39, agora nós vamos encontrar a conexão com esse versículo aqui. 26, versículo 39, Mateus, Jesus está no Monte das Oliveiras, naquela fatídica noite onde ele foi traído, onde ele foi preso pela guarda do tempo, onde o seu inimigo veio para o manietar e o prender. E ali no versículo 39, Jesus faz uma oração muito sincera. Ele diz, meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha, mas a tua vontade. Meus irmãos, olhem, oração não se trata de eu orar, 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 até Deus fazer a minha vontade. Oração se trata de eu orar, 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 até eu ser convencido da vontade de Deus sobre a minha vida. E eu quero contar para você agora uma dica, um segredo para a oração. Quando você estiver orando, não use de palavras bajulativas, de palavras elogiosas, de palavras bonitas, falando assim, eu quero fazer a tua vontade e tal. Se o seu coração está em outra coisa, não faça isso, porque Deus conhece o nosso coração. Abra seu coração, diga o que você está sentindo e pedindo. Porque a melhor coisa que pode existir é uma oração sincera. Senhor, não dá para mim não. Eu estou com problema, eu estou com dificuldade, ou eu estou querendo essa ou aquela bênção. Porque Deus sabe o que incomoda no meu coração. E aí depois de orar o que eu preciso, o que eu acho que é bom para mim, aí me submeto à vontade do Senhor. Meus irmãos, olha, o segredo da vitória na oração é ser sincero com Deus e depois submeter-se à vontade do Senhor. Senhor, eu agora relevo tudo o que eu te pedi, de todas as bênçãos que eu te pedi, Senhor. Abra mão de tudo. Se não for a tua vontade, não faça o que eu estou pedindo, mas cumpra a tua vontade na minha vida. Novado Senhor Deus. Meus irmãos, por mais incrível que pareça e por mais absurdo que possa ser, porque parece um contrassenso muitas vezes à vontade de Deus para a nossa vida, eu quero dizer para vocês que quando você ora assim, aceita a vontade de Deus, você até chora, você até se quebra. Mas quando você se levanta, você se levanta revigorado. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo, ele estava assim daquela maneira, orando, como diz aqui, com clamor e com lágrimas. E a Bíblia diz aqui, nesse texto, que suplicou ao Pai que eu podia livrar da morte. Meu irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós, como seres humanos, como homens, nós temos muitos temores. Entre os temores que nós temos, não é a morte, não é a morte. O medo de morrer. E se a pessoa chegar para Deus e falar isso, ser sincero, está errado? Não, você está certo, você falar para Deus o que está sentindo. Senhor, eu estou com medo de morrer, estou com medo de errar, estou com medo de pecar, estou com medo de desobedecer a tua palavra. Seja sincero, uma vez uma pessoa tinha um problema na vida dela, me procurou, o que é que eu tenho que fazer para Jesus me libertar do meu problema? Conte a Jesus o seu problema. Seu problema é com drogas? Diga, Jesus, eu não consigo deixar a droga. Seu problema é com prostituição? Diga, Senhor, eu não consigo largar a prostituição. Vá lá contar para ele nos pés dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é poderoso para lhe libertar. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem oração de hipocrisia. Nossa oração tem que ser uma oração sincera, de coração aberto. E ali, Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele suplicou a Deus, aquele que eu podia livrar da morte. Jesus estava com medo de morrer, irmão? Será que ele estava com medo de morrer? Mas veja só, essa morte aqui vai muito além do que a morte expisa. Lá em João capítulo 10, versículos de número 11, 17 e 18, Jesus diz assim, Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida por amor às ovelhas. Louvado seja Deus. E ele diz também, e ninguém pode me tomar a minha vida. Eu a dou para depois a tomar de volta. Porque este mandamento eu recebi do meu Pai. Então, esse medo aqui de Jesus, da morte, ia muito além da morte física. Porque a morte física, ele já estava preparado para aquilo. Ele veio para isso, para morrer, para se entregar por nós. Então, irmão, o que Jesus temia? O que temia? Meu irmão, olha, eu vou dizer para você que me ouve e está participando desse momento conosco. O maior receio, o maior vazio do homem é a ausência de Deus. A morte não é o maior problema na vida de alguém, não. O problema é morrer sem Jesus. O problema é você passar para a eternidade sem resolver as suas pendências com o seu Criador. Esse é que é o problema. Porque a Bíblia diz que há a primeira morte e há também a segunda morte, que é a separação eterna de Deus. E é isso que incomoda a alma humana. E o homem fica buscando preencher esse espaço com muitas coisas inúteis. E, na verdade, tudo isso é o medo da ausência de Deus. E Jesus Cristo, ele experimentou isso por nós. Quando ele chega ali no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue. Ele suou, ele orou, ele chorou. Ele disse, pai, eu estou com medo da separação eterna. Porque, meus irmãos, lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo ali estava de braços abertos, Lá em Mateus, capítulo 27, verso 46, Jesus Cristo clama Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus abandona Jesus naquele momento. É o sacrifício vicário. O Senhor assume a minha e a tua culpa no meu lugar. A separação eterna não é essa morte do corpo, não. É a separação eterna, a morte eterna. Ele toma o meu lugar e o teu, e o Senhor agora ele leva sobre si, como diz lá em Isaías, capítulo 53, os nossos pecados, e aquilo ali afasta, Deus afasta de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o Senhor não está com as suas mãos encolhidas para que ele não possa abençoar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. E ali ele leva os nossos pecados na cruz, e ele separa do Pai. E Jesus sentiu isso. Ele disse, eu não quero me separar do Pai. Pai, Pai, por que tu me desamparaste? Sabe por quê? Louvado seja o nome do Senhor. Por amor a minha e a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele enfrentou a morte e foi até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Foi nesse momento que Jesus se levantou ali no jardim do Getsemane. Porque depois da oração, meus irmãos, que você ora e conta os seus problemas, quando você termina que levanta, você levanta com paz. Paz até para morrer, sabia? Porque o crente tem paz até na hora da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aí se levantou com paz. A Bíblia diz que o dinheiro dos anjos e o serviram, o consolaram. E lá na cruz, Jesus enquanto estava crucificado, Lucas 23, 34, a Bíblia diz que os guardas, os soldados romanos estavam lançando sorte sobre suas roupas, a sua capa e tal. E os sacerdotes e outros que passavam pela cena do Calvário, começavam a manietar suas cabeças, balançando e dizendo, salvou a muitos e não salvou a si mesmo. Desça da cruz e nós creremos nele. E Jesus Cristo, ouvindo essas palavras, dizia, Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. E ali ele orou pelos seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Na hora da morte, na hora de entregar o seu Espírito, Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito e está consumado. Jesus ora no momento da morte dele. E também, ao ressuscitar, Jesus ora. Olha que interessante, Jesus ora quando ressuscita. No caminho de Emmaus. Aí vai agora dois discípulos caminhando para a aldeia de Emmaus. Jesus se encontra com eles no caminho, começa a andar com eles, começa a abrir as escrituras para ele e falar que todas as promessas que estavam nos profetas, nos salmos e na lei falavam dele. E o coração deles começava a se esquentar, a arder, a se alegrar. Mas eles não conheceram o que era Jesus. E ao chegar em Emmaus, Jesus fez que passavam um pouco para a frente. E eles disseram, não, Senhor, fica aqui conosco. Fica mais um pouco. Entra aqui. Fica aqui em casa. Já tem janta aqui pronto. Dorme hoje aqui conosco. Isso é uma oração, né, meu irmão? É uma oração pedindo ao Senhor que o Senhor entra. E na hora de tomar o pão, ao partir o pão, a Bíblia diz que ele o tomou e deu graças. Ou seja, orou. E ao orar, aí eles conheceram que era Jesus. É o mestre. E quando olharam, Jesus já tinha subido dali. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aquele que se compadece das nossas fraquezas. Meus irmãos, olhem. A sua fraqueza que você tem, você não deve temer contar ao Senhor em oração. Porque o Senhor se compadece, Ele sabe o que é isso aí. Ele se conhece a tua dor. E como sumo sacerdote, como no templo, Ele, o sacerdote, entrava no templo de Salomão e uma vez por ano oferecia sacrifício por os pecados de todo o povo e por os pecados dele mesmo. A Bíblia diz que Jesus Cristo adentrou no céu, lá em Hebreus. E na presença do Senhor, lá no próprio Eceatório, é o lugar do sacrifício, em cima da Arca do Conselho. Ali Ele faz orações por nós. Veja só, Jesus lá no céu está orando pela gente. Jesus está orando por mim, por você, meu irmão. Agora, nesse exato momento, quando eu me trouxe, Senhor, eu sou falho, pecador, mais uma vez errei, peguei e me arrependo. Aí o Senhor chega na presença do Cristo de Deus, o nosso sumo sacerdote. Pai, é o meu filho que está orando. Eu os comprei com o meu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, todas as nossas orações são atendidas. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém. Se você gostou do nosso conteúdo, clique no gostei, aqui embaixo, no joinha. E inscreva-se no nosso canal. Fazendo assim, você estará dizendo para o YouTube que este vídeo é recomendado para outras pessoas. Amém. Amém. Amém.